Durante oito anos, Lola ficou acorrentada em uma garagem escura e fria. Ela não podia sair e dormia sobre o chão de concreto. Felizmente, uma mulher soube disso e chamou a sociedade humana, Humana e Societe. Quando os funcionários chegaram ao local, o tutor não protestou e, então, levaram Lola com eles. Eles tinham receio de que Lola fosse agressiva com os humanos, considerando as condições em que ela tinha vivido. Mas ao contrário, Lola ficou muito feliz e satisfeita. Logo em seguida, ela foi levada ao veterinário para verificar se a saúde estava em dia. Alguns tumores foram removidos e ela ficou pronta para a adoção. Felizmente, sua nova tutor a encontrou rapidamente. Charlene Vonsair, que vive em Manhattan, adotou na mesma hora. Agora, Lola desfruta de uma vida luxuosa. Ela pode dormir onde quiser e recebe toneladas de amor de sua nova dona. Lola gosta de pegar algumas almofadas e dormir em cima delas. Hoje, ela se tornou um verdadeiro animal de estimação e vive a vida que merece. Lola desfruta de uma vida. Lola desfruta de uma vida. Tchau, tchau.